Ha-ha! Yey! Ah! Balões! Mamadeira Azul! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Balão Azul! Oh! Uau! Ah, oi fantasma! Três, dois, um! Coelho Azul! Ah! Foguete Azul! Ah! Três, dois, um! Vamos lá! Ah! Estrela Azul! Mais! Mais! Ah! Balão Amarelo! Ah! Ah, não é o Balão Amarelo? Ah! Mamadeira Amarela! Oh! Oh! Ah! Ah, oi fantasma! Três! Dois! Um! I realizaa! Um! C FIFA! Ah! two, dvvvvvvvvvvvvvv'vvvvvvv! Ah! Estrela amarela! Mais, mais! Mamadeira vermelha! Balão vermelho! Oi, fantasma! Três! Dois! Um! Coelho vermelho! Ah! 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 Foguete vermelho! Ah! Três! Dois! Um! Vamos lá! Ah! Estrela vermelha! Mais, mais! Mamadeira verde! Balão verde! Oi, fantasma! Três, dois, um Coelho verde Alfaguete verde Três, dois, um Vamos lá! Estrela verde Mais, mais Uau! Estrela azul Estrela amarela Estrela vermelha Estrela verde Ah! 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 Muxiponda Estrela azul Estrela azul Estrela azul Hum! 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 Abre! 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 Surpresa! Um carro! Carro gigante! Hum! 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 A mochila! Hum! Hum! Garro gigante! Ha! Ah! rum! Hum! Ah! Hum! 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 Ovo laranja! Oh! Ah! 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 Oh! Ah! Ah... Ah! Ovo verde! Ovo verde! Obre! Obre! Bebeza! Um carro! Carro gigante! Ah! 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 Que comece a diversão! As músicas de Cleo e Coquim estão agora no Spotify e Apple Music! É hora de brincar! Ovos de animais surpresa! Ah! 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 Tipo! Ah! Ah! Oi, Coquim! Eu trouxe um presente! 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 Calma, Coquim! Toma! Presente! Um, dois, três Bexiga Que divertido, e qual você quer? Todos, todos, todos Não, Cuquim, só pode escolher uma Calma, Cuquim Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamada de... Outro! Meu, meu, meu! Só dois! Ah! 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 Oh, vasu! Ah! Ustina, meu buginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Velocem deu um gorro, meu burro está dodói Mais, mais, três... Vem! Vem me pegar! Você não me pega! Vem, você é limitada! Vem, você é limitada! Aw... Ah! Isso! Isso! Moshibandacajo! Uh-oh. Oh-oh. Cajosa na obra. Uh-oh. Uy. Wow. Cajos amarelos gigantes. Uh-oh. Yubi. Uh-oh. Trecito verde. No, no. Uh-oh. 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 Yubi. Uh-oh. 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 Cá, aqui, amarelo. Bá! Cá, aqui, amarelo. Cí, cá, chí. Cí, cá, chí. Cí, cá, chí. É? A? Malazú! Mola roxa. Mola verde. Bola roxa. Bola verde. Bola verde. Bola azul. Bola azul. Cí, cá, chí. Cí, cá, chí. Bola azul. Não, verde. Azul. Cí, cá, chí. Essa é roxa. Cí, cá, chí. Bola Azul! Minha Bola Azul! A Bola Azul é minha! Minha Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul? A Bola Azul? A Bola Azul? Bola Azul! Bola Azul! Bola Azul! A Bola Azul! Bola roxa, bola verde, bola azul Novo aplicativo Cleo e Coquim Baixe o aplicativo agora mesmo Uau, balões! Babadeira laranja Balão laranja Uau! Ah, oi, tomate! Três, dois, um... Cachorro laranja! Ah, abrião laranja! Ah! Ah! Tchau! Mamadeira roxa! Balão roxo! Uau! Uau! Oi, tomate! Três, dois, um... Cachorro roxo! Ah, abrião roxo! Tchau! Cachorro! Tchau! Mamadeira amarela! Não, não, balão rosa! Mamadeira amarela e balão amarelo! Uau! Uau! Ah, oi Tomate! Três, dois, um... Cachorro amarelo! Ah, avião amarelo! Tchau! Mamadeira rosa! Balão rosa! Ah, oi Tomate! Três, dois, um... Cachorro rosa! Avião rosa! Tchau! Avião laranja! Avião roxo! Avião amarelo! Avião rosa! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Oh! 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 Opa! Oh! É uma surpresa! Oh! Amarelo! Abrir... 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 Elefante amarelo! Elefante amarelo! Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía, foi chamar outro elefante Quero mais! Azul! Abrir... Abrir... Abrir! Sorpresa! Elefante azul! Elefante azul! Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Mais elefantes! Verde! Abrir 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 Sorpresa! Elefante verde! Elefante verde! Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Mais! 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 Rosa! Abrir! Abrir! Sorpresa! Elefante rosa! Elefante rosa! Quatro elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Outro elefante! Vermelho! Abrir! 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 Sorpresa! Elefante vermelho! Elefante vermelho! Um, dois, três, quatro! Cinco elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Moshibanda! Massinha verde! É verde! Uau! Um dinossauro verde! Moshibanda! Massinha azul! Azul! Ah! Ah, dinossauro azul! Ei, não vale! Massinha amarela! Amarelo! Olha, um tubarão amarelo! Ah! Uhul! Dinossauro amarelo! Ahahaha! Uiih! Ahahaha! Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, balões! Balão vermelho! Olá, balão vermelho! Oh! Oh, balão bebê vermelho! Balão azul! Ah! Balão azul! Olá, Balão Azul! Oh, Balão Bebê Azul! Oh, Balão Amarelo! Balão Amarelo! Oh, Balão Amarelo! Balão Amarelo! Olá, Balão Amarelo! Ah, Balão Amarelo! Oh, Balão Bebê Amarelo! Oh, Balão Amarelo! Ah! 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 BALÃO BEBERILHO, BALÃO AZUL, BALÃO AMALELO! Oh! 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 Oh, fantasma? Oh! 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 Oh, fantasma! É muito bom! Círculo Vermelho! Triângulo não! Círculo! Círculo! Coelho Vermelho Gigante! Coelho Vermelho! Mais, mais! Triângulo Amarelo! Não é um triângulo? É um triângulo sim! Nossa! Olha o amarelo gigante! Tchau, coelho amarelo! Mais, mais! Quadrado Azul! Não! Uau! Coelho Azul Gigante! Tchau, coelho Azul! Mais, mais! Mais, mais! Ah! 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 Pentágono Laranja! Ah! 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 Círculo Laranja! Ah! 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 Coelho Vermelho! Ha! Ah! 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 Ou! Ovo surpresa de cerdos! Ovo surpresa! Ai, como pesa! Como vamos abrir isto? Ah, abrir! Uh! 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 Ah! Ovo surpresa! Que legal! Então vamos abrir! Cuquim, escolhe um! Todos! Todos não, Cuquim! Tem que abrir um por um! O número dois, cor-de-rosa! Ovo rosa! Abrir, abrir, abrir... Surpresa, uma barata! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Outro! Um! Um! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! 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 O alvo verde! Abre... 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 Supresa! Uma aranha! Ei! A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha Não quis desistir Tentou de novo Até conseguir Uau! O três Ovo laranja Abre... 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 Surpresa! Uma formiga! Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Pra cá! Formigas baixam de cinco em cinco pra lá Pra cá! As formigas baixam com muita atenção Mas Cuquinha mergulha com um canhão São tantas outras Que as frutas enfim vão ao chão Ovo surpresa! Vamos, Cuquinha! Presente! Presente! Quer saber o que tem aqui dentro? Corre! Venha ver! Presente! Aqui está o seu presente! Abra! Tem muitas surpresas! Oh! Surpresa! Ovo surpresa! Oh! O... Oh! Ah! Ovo surpresa! Vamos procurar! Não está! Oh! 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 Surpresa vermelho! Abrir, abrir, abrir... Surpresa! Um carro! Sim! Um carro! O carrinho Lerê Me disse à noite Lerê Se eu queria Lerê Andar de carro Lerê E eu lhe disse Lerê Com muita graça Lerê Não quero carro Lerê Que fico tonto Lerê Mais, mais! Vamos! Te peguei! Toma, coquinha! Um ovo laranja! Abrir! 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 Surpresa! Um ônibus! Legal! Ônibus! As rodas do ônibus rodam, 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 rodam! As rodas do ônibus rodam e rodam por toda a cidade! Mais! 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 Ovo surpresa verde! Ah! 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 Abrir! 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 Ah! Surpresa! Um foguete azul! É! Um foguete! Perícia tão alta como a lua Ei! Ei! Como a lua! Como a lua! Como a lua! Foguete! 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 Ah! Navio pirata! Hahaha! Huiha! Ah! Presente! Piratas! Uau! Ah! Um... Ah! Uiá! Ah! É um maco pirata! Ah! Ah! Tesouro amarelo! Oh! 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 Coelho amarelo! Tesouro vermelho! Oh! 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 Uau! Oh! 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 Coelho vermelho! Tesouro verde! Oh! 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 Coelho verde! Oh! Coelho vermelho! Coelho verde! Coelho amarelo! Ah! Ah! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! 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 Hum... Hum... Oh! Hum... Oh! Ah, um presente! Ah! 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 Uma surpresa! Ah! Ovo azul! Abre! Abre! Surpresa! Um carro! Hum... 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 A mochila! Ah! 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 Carro gigante! Ah! 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 Uh... Um... Um... Ah, ah, ah! 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 Ovo verde! Obre, abre! Febreza! Um carro! Oh! Oh! Carro gigante! Ah! É! Ah! 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 Vamos lá, fantasma! Ah, ahá! Água! Ah, ahá! Oh, my! Ahá! Mentirador! Oh! Ahá! 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 Morte e pança! Morte e pança! Oh! Wow! Tren grandinho! Oba! Piu-i! Tchu-tchu-tchu-tchu! Piu-i! Tchu-tchu-tchu-tchu! Piu-i! Piu-i! Vermello! 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 Uu! Piu-pi! Chuko-chuko-chuko-chuko-chuko-chuko-chuko-chuko! Vermello! Vermell-o! Ova! Oh! Vermelho! Uh! Ah! Ha! Cenora! Cenora? Ah! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fimilha! Pala! 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 Linga! Bola! Bola? A bola! Zete não! Vermelha! Azul não! Amarela, não! Rosa, não! Não, verde, não! Bola vermelha! Bola vermelha! Tchau, Bola! Minha! Bola amarela! Olha, Bola amarela, olha! Bola amarela! Bola amarela! Bola amarela! Bola amarela! Oh! Ahhhh! Não! Para! Bola amarela é minha! Não! 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 Ahhhh! Não! Ai! Ahhhh! Bola amarela? Onde você foi? Bola! Aqui não! Ahhhh! Ah! Sim! Bola amarela! Não toque! Bola amarela Oh, bola! Sim, bola amarela Bola vermelha Olha! Tchau, bola vermelha Bola verde não Amarela Rosa não Amarela Não, azul não Bola amarela Bola amarela Vai Ai Presente Palões Palão verde Oi, fantasma Coelho verde Palão vermelho E aí Ah! Coelho vermelho! Pão amarelo! Toma, tomate! Coelho amarelo! Balão azul! Verde! Vermelho! Amarelo! Coelho azul! Sem Coelho Azul! Coelho Azul! Balão rosa! Coelho rosa! Um, verde! Dois, vermelho! Três, amarelo! Quatro, azul! Cinco, rosa! Cinco, ropa! Cinco, ropa! Cinco, ropa! Cinco, ropa! Cinco, ropa! Há! Vá! Tchau! Cone! Cone! Ah! Ovo amarelo! Ah! Surpresa! Abre! 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 Uau! Aranhas amarelas! Nossa! Coelho amarelo! Abre! 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 Ovo vermelho! Oh! Surpresa! Abre! 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 Glorpoh! Warboletas vermelhas! Ah... Ah! Ah... Fue vermelha! Oh! Ah... stakeholders! Ah... 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 Ah! Mais, mais, mais! Ovo roxo! Oh, surpresa! Abre! 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 Uau! Formigas roxas! Ah! Ah! Nossa! Coelho roxo! Ah! 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 Morboleta vermelha, aranha amarela, formiga roxa! Muito bem! Uau! Presente! Quero que ele seja mais fácil aqui! Por favor... Para o outro lado... Fora esta pelar, o é! Por favor! Oi, balão amarelo! Ah! 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 Uau! Pinhata amarela! Abre! 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 Uh! Ah! Uh! Ah! 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 Wow! Uh! Whoa! Pinhata amarela! Nossa, bolas amarela! Tchau, balão amarelo! Mais, mais, mais! Uau! Oi, balão vermelho! Uau! Muito bem! Sim, vermelho! Não, eu não! Não tomate! Pinhata vermelha! Pinhata vermelho! Uau! Nossa! Bolas vermelhas! Tchau, balão vermelho! Mais, mais, mais! Uau! Oi, balão azul! Muito bem! Pinhata vermelho! Pinhata azul! Muito bem! Pinhata Pinhata Muito bem! Bolas azuis! Tchau, balão azul! Bolas amarelas! Bolas vermelhas! Bolas azuis! Balões! Um escorregador gigante! Um escorregador gigante! Carros! Presente! Uau! Balões! Balões! Um balão vermelho! Um balão vermelho! Um balão vermelho! Um balão vermelho! Oi, fantasma! Vermelho! Olho vermelho! Carro vermelho! Mais! Mais! Não! Vermelho não! Não! Ah! 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 Balão amarelo! Olá, fantasma! Ah! 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 E aí? Amarelo, carro amarelo! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Balão Azul! Ah! 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 Olá, fantasmas! Uau! 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 Ah! Carro Azul! Ah! 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 Balões! Ah! Mamadeira Azul! Ah! 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 Balão Azul! Ah! Ah! Esplantas! Ah! 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 Coelho azul! Coelho azul! Foguete azul! Três, dois, um, vamos lá! Estrela azul! Mais, mais! Malão amarelo! Ah, não é o malão amarelo? Mamadeira amarela! Ah, oi fantasma! Três, dois, um! Coelho amarelo! Foguete amarelo! Três, dois, um! Vamos lá! Estrela amarela! Mais, mais! Mamadeira vermelha! Balão vermelho! Oi, fantasma! Três, dois, um! Coelho vermelho! Coelho vermelho! Foguete vermelho! Três, dois, um, vamos lá! Estrela amarelo! Estrela amarelo! Estrela amarelo! Mais, mais! Mamadeira verde! Balão verde! Balão verde! Vai vermelho! Vamos lá! Vamos lá! Uau! OI, fantasma! Três, dois, um! Coelho vermelho! Alphagete Verde! Alphagete Verde! Três, dois, um... Vamos lá! Estrela Verde! Mais, mais! Uau! Estrela Azul! Estrela Amarela! Estrela Vermelha! Estrela Verde! Ah! Ah! Tesouro Laranja! Abre, abre, abre! Coelho Laranja! Ah! 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 Abre, Laranja! Abre, Abre! Uha! Laranja, laranja! Tesouro e azul! Abre, abre, abre! Coelho azul! Abre, abre, abre! Abre, abre! Abre! Abre, abre! Abre! Chave azul! Abre! 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 Uvas azuis! Mais! 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 Não tem tesouro! Tesouro amarelo! Abre! 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 Coelho amarelo! Abre! Abre! Opa! Opa! Abre! Opa! 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 Chave amarela! Abre! 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 Banana amarela! Coelho amarelo! Coelho laranja! Coelho azul! Mochiponda Abre! Coelho! Abre! Cbenci! Cbenci! Bola Vermelha! 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 Vamos jogar! Um, dois, três! Coelho vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Ovo vermelho! Sentadinho no telhado! É! Um, dois, três! Coelho, azul! Ovo azul! Ah! Caixa de um botão, tão, tão Que o Cuquinho achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Que o Cuquinho achou, xô, xô Ah! Ei! Um, dois, três Oelho verde Ovo verde Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve Não, não, não Não, não Ah Não, não Fora me Uh-oh Biscoito embaixo Oba! Juhu! Pra cima Probaixo. Dói. Tô, dói. Tô, dói. Tô, dói. Obrigado. Biscoito embaixo. Legal. Gato, dói. Piscoito embaixo. Dói, dói. Ah! 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 Biscoito! Tá aqui! Ah! 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 Me dá! Me dá! Ah! Ah! Fantasma? Ah! 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 Bola! Ah! 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 Fantasma! Fantasma! Em cima! Fantasma! Fantasma! Embaixo! Fantasma em cima Fantasma embaixo Fantasma do Toy Fantasma do Toy